Diga aí galera, vou colocar aqui pra vocês um snap que o Tirulipa fez com o sogro dele, o seu Leoncio, falando do consumo da TR4, vou colocar aí ó, mais outro ó, 3, 4, 5 ó, eita, 6, eixo a TR4, foi que me quebrou aquela ali, foi, foi a TR4, 5 km no litro, não pode ser um, 5 km no litro, pois é galera, falando do consumo da TR4, aqui em Fortaleza eu coloquei a gasolina agora de 3,37, preço muito bom, e eu tô passando agora nos postos aqui, o álcool tá 3,22, eu enchi o tanque dela, em média da reserva, Quando ela entra na reserva, na hora que acende a luz na reserva, até encher o tanque, é em média 50 litros, coloquei 50 litros, já rodei 143 km, e ainda tô acima, bem acima de meio tanque, E aí, só acredito que ela com esses 50 litros, da forma que a cidade tá aqui bem sem trânsito, ela vai fazer 250, 250 km, na gasolina né, na gasolina que vai dar uma média de 5 km por litro, Mas, no trânsito isso aí diminui, vai ser 250 km por litro, mas porque o trânsito tá livre e eu tô usando gasolina, se fosse álcool, o rendimento é bem menor, O álcool eu acho que é 3,3, 3,5 km por litro que ela faz, automática né, tô falando aqui da TR4 automática, E é isso galera, tamo aqui em Fortaleza, comércio fechado, quarentena, e é isso, foi um vídeozinho rápido aí, só pra, achei engraçado aí, E aí eu tiro o lipo aí, no snap dele com o seu Leon, se falando do consumo da TR4, e que é bem, e que é bem, um tema aí que o pessoal busca muito, procura muito, Depois eu vou fazer um vídeo aí explicando bem o consumo aqui da TR4, valeu!